Música JCP, Rússio Tribunal atua tende caso rolalais Diretora Executiva Judicial System Monitoring ATT durante JCP e monitorização JCP, Rússio Tribunal atua tende caso rolalais Mas bem, e caso bale um processo tarde liu Rodino Né, bele foi impacto Bá vítima cira nha declaração Diretora ZCP, Ratolha Hirakné Ia lançamento relatório Survei, conaba percepção No satisfação utilizador No fornecedor cira serviço sistema Justiça formal e acaso violência Baseia basenero O resultado de entrevista Ida né, ame survei, ame finaliza No lança o rin né, até tem E aí, ame finaliza o rin né, ame finaliza o rin né, ame finaliza o rin né Hера atu adia, nemous tempo Maßirap dari barak Daruma cira bayur na tribunal Maka, puing dehingkata Poe hendor um lá, konseat de julga Ida né, mas foe afeta tebes bayi Epo nie powe Ida né, bebeke buk City Sama sierras tankil fatig dog Daruma, say, transporte publiku Ujga orang rasik B снова mão tante bot Tam avant a user sua rewol Anta né, halo sir'a mas Daruma abam beruane beli La kwe o namai tribunal Tambane, că suuna fatigwaga i khudel Nós temos o juiz conselheiro Tribunal Recurso, Duarte Tilman, preocupa com o serviço de autoridade judicial no processo de caso de Sira em Becleu, também durante o Tribunal Recurso Oriente do juiz Sira, a atual julgamento rolalais. A atual julgamento rolalais, o juiz conselheiro, o juiz conselheiro do juiz, a juiz conselheiro, a juiz conselheiro, o juiz conselheiro. Nós temos que fazer a deslocução filial, depois o juiz conselheiro. e não e não se protege pelo outro lado. Ou seja, se eles implementam a lei de proteção, eles não influenciam que a testemunha, mas eles não se protegem pelo outro lado. Não é assim? É assim que fala que a gente não tem que parar o tribunal. Não tem que decidir o tribunal. Mas esse caso, mesmo que envolve que é a violência doméstica, por exemplo, dano ou ameaças. Se ela resolve a lei, se a autoridade local, ela é a vida, a trabalho, a prática do crime, e é o futuro. Por exemplo, a resolução, concilia-se, comunica-se, a autoridade local, ela é a pressão, e a autoridade local, ela é a consideração de crime. Mas, em relatório, ela é a vantagem da lei, ela é a continuidade, ela é a pressão, ela é a pressão, ela é a pressão, e a autoridade local, ela é a pressão, ela é a pressão, e a autoridade local, ela é a autoridade local, comunal, e a autoridade local, e, Preocupa custo, rodeia-se sobre justiça, bot. Tamba se viaja em hoje a área rural em Mayvila, em Merenciana Martins, marido da costa, Jemen.